Porque não tem, põe a mão na cintura, você tem que ser eu, você, Charlie Lola e eu, Charlie Lola e eu, Charlie Lola e eu, você tem que cansar. Brasileirão, 2008. Será? Cala a boca, rapaz, eu morro! A nossa canção tem que ser você e eu, a nossa canção. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 1 e já acabou! Você e eu não tem um relógio sem mais.